E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Eu não falo nas paradas que eu acho que é errada, então vem daquele jeito, que eu sei que você troca com vários sujeitos, que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que eu ataco, falou que eu ataco, mano, sabe que minha reina é linda, por que que tu tá sentindo esse baque parceiro, eu nem te ataque ainda, eu sou jovem de jovem, por isso que se rebaixa, já mais de jovem que eu sou jovem, até que te ataca o passeando mais uma marcha. Sei que você é jovem, só ativo e treinove, mas mano, minha trife é bem mais ainda, enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os trinta, tá ligado que nós mesmo andando, vai supor o que é com o mandamento, e quando eu rimo você fica em choque, e pergunta mano, fala trezentos. Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro, na verdade eu sou o próprio super choque, tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente, falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado, nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário, por isso você vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando melada, meu parceiro o peito tá comigo, suas e você não tira ela da tiada. Então pega o Pente Gato, vê se faz a rima louca, magrão tá de Pente Gato, tá fudido que hoje é soba, sabe que... Oh, 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 oh. Sabe eu mentir, ah, só que tô bravo, mano, sabe que cê tá fudido, cê falou do bachlan, tá cana, não, agente, tô nem um rádio comigo. A quem tem o honrado parceiro ele ainda não acabou, você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou lá já tava aqui antes, ensinando pro seu o que era ponte, Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, você já vai se fuder A do pente tu escutou Vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Cê tá corrompido, hoje não é sereia Eu só boto cor de rosa, porque quando chega na minha frente Tá fudido O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio E deixo nos comentários Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada Então, bora lá Continuar assistindo o vídeo E aí, da hora, vamos chegar tranquilo Trocando rima, quero ver o que cê fala Além de citar e jogar na cara As batalhas que cê ganham e o emprego pra outros caras Eu vim pra cobrar mesmo Pra peitar piragem, o Sara, mano, vi aqui Que nem a MC, mano, vai O que cê fala, cara? Só que eu não aceito a vitória alheia, meu mano Porque contra mim cê dá falha Eu sinto o momento, porque eu vivo o momento E ganho de você no momento aqui na batalha Pra que eu vou falar do seu turma grão da turma PCB? Eu vou falar que eu ganhei Quando acabar de você Então primeiro você vence E depois você já fala Por enquanto, mano Eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha A batida não dá falha Se cê fala e cê não faz, eles cobram Se cê fala, mano, não tem a rima Cê é massa e virou essa manobra Mano, você travou, não rimou É por isso que eu sigo sagaz Pode cobrar do MC que eu sei que ele vai rimar mais Tá falando mesmo, meu mano, na situação Então pode vá Tu acha que com essa rima manjada Fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho Porque as suas também Eu não vejo que é nada disso Pra mim, mano, você tá falando E tá faltando com o seu compromisso Porque sua rima é meia zoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata Já viu sua cara, que é de tartaruga Eu não falei Em que momento eu falei da tua aparência Meu mano, respeita que eu tô no clima Só que o que eu não deu de cara Eu vim compensar com rima Cê tá entendendo? No instrumental tu pode se achar o bonito Mas hoje tu rima ou mal Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo Mostrando com cê que eu completo com o resto Aquilo que você não tem de rima Você completa só com o seu gesto Deixa eles entenderem o que cê fala Tô tranquilo daqui, nó já se joga Porque cê é fraco, o bagulho é como Viva a madeira de frente, foi moral Ele falou que eu completo com o gesto Eu faço com rima na situação Porque eu me venho até fazendo um libra Vai ser um a zero já Vou isso aí com a mão Tu acha que é bravo aliado Só que contra o papai Veio despreparado E aquela salva de palmas, família E aquela salva... Espero que esteja gostando do vídeo Rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos Aqui no canal O meu slogan O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários O que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar meu rosto Rapaziada Obrigado de coração Então bora lá continuar assistindo o vídeo E bota horas numa final Que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano Vi vários manos chegando Eu ri, mano Eu não arrumei nada Mas na sua cara Onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo E não freio o foco Você está ciente Qual que é da pista Se vir para a minha Mano, eu te capoto Eu vou para a sua Eu sou na rua Você sabe bem que a verdade Já não é crua Meu Mano, eu mato esse oponente Ele falou Deu um sorriso no dente Você está aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça Confira na sua mente Não fica por causa nenhuma na minha mente Porque agora eu estou pôndo ela em ordem Enquanto você acha que está com a bagunça Você sabe qual a pinta Mas vai sentindo a zona norte Voltando para fazer o que pode E você acha que vai bagunçar Venho nessa Não tem problema não A bagunça é minha Eu que sei arrumar Aqui eu estou com medo Que é da zona norte Aí meu Mano O Nel te arregaça Você é da zona sul Que é muito mais forte Vai para a zona sul Vai voltar sua carcaça Aí meu Mano Você falou que está me arregaçando Na batida Mas não pode crer Até agora você não arrumou nada Então eu quero ser homem Para você fazer Você vai ver O bagulho acontece Porque você é cobre No fim das contas Lá para a zona norte do Rio Você não volta Só volta um post E um salve parceiro Tá ligado que nesse aqui Nemo sendo o primeiro Ele bate Depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você botou um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele está rimando E está mandando um salve Virou apresentador de televisão Para Você está ligado Que eu te bato E não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa Os caras mandam improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar Para fazer o programa Até os quebradas Você sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar Novo programa domingo Ou conversar com o magrão Lá de quebrada Aí de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa Que eu passei por cima Aí meu mano Você ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar minha rima Eu passei por cima Ainda dei ré Palmas família Você é zoado Você é fraco Mano Eu não curto A sua karate Você já da hora Você é feriado Mas agora A sua cena quebra Porque você não tem a ideia Mano Por mim você já vazava Porque agora Eu tô fazendo uma nova série Com essa frase Debaixo da terra É só com verso Você tá ligado Do irmão Que agora Você tá de recalque Então tenta Quebra A minha A minha As minhas Dois na perna A força é no pensamento Eu sou Steve Hawking Seu pensamento é fraco Porque você não serve Você acha que você é o cristo Porque seu pensamento é da quinta série Eu vou seguindo o tranquilo Porque quando eu rimo O mic febe Você acha que é da hora A realeza Baixa a bala E com rapidez aí sempre que eu corro, mano, que aqui é ponta de lança Quinta série, rap é minha matéria E hoje eu te ganho que a noite é uma criança E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz, mas segue firme e sempre em frente E quando eu tô falando, vai tá vivendo a vida Porque eu aprendi com uma senhora a luz do dia Com uma senhora a luz do dia E tá ligado pra senhora, nós é companhia Um adolescente perdido aqui na reflexão O microfone e minha voz vai ser a inspiração É a inspiração pra aquele que não serve, não sabe o que é o rap E acha que a vida é clock, bunda e trap Sim, cê serve mais a inspiração pra mostrar como vencer Mas não como mostrar como vence o magrão Eu sei o teu rap, agora eu vou falar Nessa fita, tio, agora eu vou ter que te matar O rap é eu reconhecer que você é bom Você me reconhecer e aprender a respeitar Palmas, amiga, palmas Palmas Good job Uma vez que o terceiro, trapace o segundo e vira o primeiro Pega tudo Tô na breja, mano, acelerando Corrida é maluco Eu não sou dica e vingarista Pegue o ponto Porque se buscar eu te pego na curva Cara, sabe que é bom demais Agora mesmo você se fudeu É o gabula que é do coliseu Pista tá chupendo, troca seu pneu E eu tô chefe Esse é o bagulho Onde nós vai ser um hip hop Nessa corrida Sei achar que é o pôr Mas fica tranquilo que é o pit stop Nós tamo votando em que acabou Não adianta nem trapacear Pra me ganhar é só mandar os versos Que eu mesmo tenho Nem tem que ultrapassar Você é suado, cansado e fudido Fica olhando com o olhar de perdido É agora que você já vai ver Que você se fudeu Porque trombou comigo Quente como fogo Frio como gelo Mas eu não entendeu Meu mano eu hei de zelo Mas eu tá maluca Eu vou dar conta na curva E tô cena É na curva que mora É seu pesadelo Mas eu até me entendeu Mas eu se fudeu Que eu não tenho medo de ameaça Eu que tô na pista Até o dia que vingarista Pra você vingar Só se você quiser tua passa Caralho Bota suave Vai continuar nesse grave O ataque no som Tá tudo bem Vou acendendo essa luz Nem preciso de neon Infelizmente você vai perder Porque agora é disco de vinil Se é um problema na curva Eu sou Ayrton Senna Virei lenda do Brasil Arigado você não entendeu Você falou pra trocar meu pneu Cadeador Causa sua dor Essa lança veio do Coliseu Realmente eu vou trocar meu pneu Porque eu vi que a pista tá salgada Mas sua postura não é antiaderente Então tá molhada E você derrapada 1, 2, 1 Mano você tá ligado que eu vou fazer rima todo dia E vou matar esse escroto Você se fudeu Não vou trocar o pneu Porque ter o melhor carro Não faz o melhor piloto Você falou que vai amassar minha placa Você não se destaca Casco de tartaruga Você não vai conseguir topar a minha plaga Porque a gente topa a plaga Quando a gente tá na fuga Hoje você vai perder pra mim Porque mano você sabe que eu tô avançando esse sinal Ela me ensina a base que vai causar seu fim Como se fosse um cupim Você é um cara de pau Agora meu mano você não tá entendendo Que quando eu tô nessa rima Você se derrola Eu tô nessa rima Tô te dando uma dica Hoje você só quica Não sou eu quebra-bola Mas se eu fosse meu mano Eu tô fazendo a improvisação Eu tô nova escola Eu não quebro mola Eu só tô quebrando a cara do magão Eu não tenho o melhor carro Mano essa corrida que você tá acelerando De Mercedes Eu tô indo É a pé pra botar pro cê Que mano não pode até ter calo Debaixo do pé Juntamente com você Minha fé me mantém Vou botar pro cê Que cê não vem Não adianta te errar Mas dizem A gente não quer bola pra mim Mano Cê tá vendo como que vai ver Tá dizia que é o trem Quem tá achando que é da hora Cê paga de Zeus Fica aí jogando a bola Cê achou que era o que é da bola Eu passei no campo Eu acelerei Sua fuga acabou pra mim agora Eu tô buscando você mesmo Porque você não sabe qual é da vida Não adianta conhecer o peco e a biela Se eu tô mano pra acabar com a sua vida Eu só fiz aqui aonde Eu não te persegui Eu tô simplesmente mano Fazendo o meu caminho Se você acha que você era tão bom Eu tô olhando E eu nem acho tudo isso assim Vai ficar tranquilo Pra eu entender Como é o bagulho de verdade Porque na paz isso aí valer Você não mereceu Nem viver Pra ter o terceiro round Obrigado de verdade A todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flu de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fuga E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rima Sulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou